Se você descobre em si, por si mesmo, um estado de inteireza, de integridade, de suficiência psicológica, de plenitude e maturidade, que inquietude, que limitação ou preocupação pode surgir daí? Nessa descoberta, que tipo de apego ou dependência pode persistir? Qual a nova qualidade de ser regeria as suas relações? Vê, não estou criando essa pergunta para a gente conjecturar. Não, só para a gente lançar a pergunta e ficar aberto à revelação da resposta. Ficar aberto. E uma outra coisa que me veio também durante a meditação, aquela questão que a gente estava conversando sobre as atividades. Por você nascer dentro de uma família cuja a base é medo, é cálculo, é a busca de segurança e não é amor, você desconhece essa outra qualidade que é amor. Por essa família ser formada dentro de uma sociedade que é regida pelos mesmos valores, que é medo, é cálculo, é busca de segurança e prazer, você sofre o mesmo tipo de influência e desconhece o que é amor. Então é muito fácil de você perceber olhando uma criança que essa ausência de amor, esse desconhecimento do amor, essa disfunção causada pela família e pela sociedade que deveria ajudar você a desabrochar a inteligência e amor, mas ao contrário, faz você se fechar dentro de um estado não inteligente e bruto. Bruto, incapaz de sentir, incapaz de tocar, incapaz de se permitir ser tocado. Você consegue ver que mesmo as crianças, e aí você olhando as crianças, você vai facilmente lá na sua história, você vê que essa ausência de inteligência e essa ausência de amor cria um estado de profunda inquietude e tédio que lança você, desde a mais tenridade, a buscar preenchimento em atividades sensoriais. Buscar por prazer sensorial, desde a mais tenridade. E essa inquietude, como você não tem, nem na família, nem na escola, nem na sociedade, nada, ninguém, que já teve a capacidade de sentar com essa inquietude, compreender essa inquietude, transcender essa inquietude, descobrir uma outra qualidade de ser, como não tem isso, você vai arrastando esse estado de inquietude, tentando abafar esse estado de inquietude, de tédio, uma série de atividades. E a sociedade está sempre indicando para você novas atividades. Ah, tem bastante. Certo? Então você, olhando para trás hoje, você percebe, você tentou fugir por N tipos de atividades. Passeios, compras, hobbies, viagens, cursos, esportes, certo? Então ali momentâneamente... Crenças organizadas. Crenças organizadas. Partido político. Isso. Atividades sociais. Atividades veganas, vegetarianas. A mente vai te apresentando um monte de atividade... Várias militâncias. Para que você não fique parado. Então a fuga pela atividade... Você até dizia, como que as frases da sociedade, que acabam enganando a gente. Mente vazia, oficina do diabo. Então assim, você tem que estar sempre se ocupando para não ter a mente vazia. Porque se você der um lapso de vazio, você entra em contato com o próprio vazio que você é. A própria insuficiência que você é. Então aí você percebe que a fuga pela atividade é algo que é super incentivado na sociedade. E não é percebido como algo que adultera a percepção de sua insuficiência psicológica e que leve você a um estado de meditação, se é possível ou não ficar completamente livre desse estado de insuficiência psicológica sem necessidade de qualquer atividade, sem necessidade de qualquer esforço. Porque senão você continua dependente dessas situações pela qual você está fugindo desse enfrentamento com essa insuficiência psicológica. Então perceber isso é muito claro. Eu olho meu pai mesmo e falava, não, eu tenho que arrumar alguma coisa, eu não posso ficar parado. Eu tenho que estar sempre me ocupando, tenho que estar sempre me ocupando. Por que isso? É, e você vê que você percebe mais isso ainda, conforme uma pessoa que é muito ativa, ela não consegue nem ficar de férias. Ela não tira nem 30 dias de férias porque ela não consegue ficar ali parada com ela mesma. Porque a hora que para, que abaixa a adrenalina aquela coisa, sobe, né? Todas as coisas sobem. Sobe a insuficiência. E ninguém quer ouvir. Ninguém quer ver. E aí você vê muito frequente isso, quanto mais, assim, por exemplo, na terceira idade, né? Quanto mais ativa foi a pessoa, ela vai querer continuar a atividade. Aí tem várias atividades para a terceira idade que você vê que é para não deixar parar. Exatamente. E aí quando o idoso para, que ele entre em contato com isso, vem a depressão. E a maioria acaba, a maioria dos idosos, depois de uma certa idade, acaba morrendo de depressão. Porque não consegue ficar com aquilo. Não consegue ficar. Porque a sociedade, a nossa cultura é de esforço. É de, você tem que estar em atividade o tempo todo. Eu não digo nem atividade. Eu digo reatividade. Porque é tudo uma reação para não entrar em contato com isso. Não tem uma atividade real, total, consciente. Com real significado. Que não é produto de fuga. É, é baseado mesmo para manter a mente ocupada. Para manter aquela velha coisa, né? Exatamente. E aí ninguém percebe nessas jogadas, né? Do próprio sistema, da própria sociedade. Do mundo, né? A fuga pela atividade. Por vários tipos de atividade. Sim, cada um vai ter aquilo que gosta mais. É tudo. Você está sempre buscando uma atividade para se distrair. Tem sempre um passeio. Para não entrar em contato com isso. E se perguntar se você é só isso. Se não pode ter um outro estado de ser. Um outro modo de ser. Que você não precise dessas atividades. Exatamente. Que você seja autossuficiente. Que não precise. Para estar bem, você precisa estar em... Dependendo das situações. Nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias. Nessas coisas. Dependendo da doação de fora. Você não encontra um estado harmônico. Um estado de plenitude em si mesmo. Você. Com você. Com a natureza que você é. Independente de qualquer circunstância. Se o dia está bonito. Se está chovendo. Se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro. Se você tem pessoas. Se você não tem pessoas. Independente de qualquer coisa. Então fica difícil. Inicialmente. Para as pessoas perceberem. Qual que é o tipo de atividade. Pela qual ela está fugindo. Do encontro consigo mesma. E nós podemos fugir. Do encontro consigo mesmo. Com atividades espirituais. Onde alguém vem. Senta e diz. Que através dele. Você vai poder ter o encontro. Consigo mesmo. O que é um verdadeiro engodo. Uma verdadeira falácia. Porque ninguém pode te dar o encontro consigo mesmo. Como que uma estrutura externa. Ela vai te dar o encontro consigo mesmo. Isso aí é. O maior engodo mesmo. É para engordar a guru. Isso daí. Está cheio de conceito bonito. De teorias. De ideias. É. Mas que só funciona. Às vezes até. Funciona naquele momento. Que está acontecendo ali. Sim. É uma hipnose. É. Passado aquilo. Que você volta para a tua realidade. Exatamente. Volta tudo. Lá vai embora. Então não é verdadeiro. Então aí você começa. A entender. Simbolicamente. Simbolicamente. O que as culturas quiseram apresentar com ícones do tipo Buda sentado com as pernas cruzadas, com as mãos postas, em repouso, ao pé da árvore. A não atividade. A não fuga reativa. A não fuga por atividade. O ícone cristão de um Jesus pregado. A não atividade. A não reação. A não reação. Ali você está metaforicamente pregado mesmo. Então ali. Não pode fazer assim mais nada. Nesses ícones. Vou pegando só esses dois ícones aí. Só esses dois ícones. Tanto um Buda quanto um Cristo nessa situação, a única coisa que eles podem se permitir é observar e sentir. É. Observar, sentir, compreender e transcender. Talvez daí resulta o ícone da ressurreição. Tirar a pedra do medo e ressurgir uma mente translúcida, livre, leve, que não fica mais preso nos condicionamentos de espaço-tempo. Um estado de ser que tem um tipo diferente de movimentação. Tipo diferente de inter-relação. Que vai em direção ao outro. Para incentivar o desabrochar da liberdade psicológica. Da plena liberdade psicológica. É. Então não é mais uma ação autocentrada, interesseira, calculista em si mesmo e que incentiva a dependência e o apego. Não. É uma movimentação funcional. Que é a movimentação que deveria ter ocorrido dentro do lar e dentro da sociedade. Você ter realmente educadores. É, mas eles não sabiam. Ou seja, alguém que educa as suas dores. Um educador. Alguém que faz você sentar com a sua dor para observar essa dor. E na observação dessa dor, compreensão dessa dor, transcendência dessa dor, o desabrochar disso que eles tentam apontar com a palavra amor. É, mas eles tentam apontar com a sua dor.